Muito boa tarde para todos, botando meu selinho de greve. Uma coisinha que eu esqueci, gente, o companheiro Augusto, lá da regional de... ali, para a regional, líder do governador, ele rapidamente atendeu o nosso pedido e já fez aqui o ofício ao Corregedor de Geraldo de Justiça, mostrando o seguinte, que seja no prazo de 48 horas, a devida retificação no assentamento funcional, né, a fim de constar a verdade do fato, vale dizer o Código 90, tá ok? Então a gente solicita, a gente sugere a todos os companheiros, de forma individual, até para criar um trabalho para essa burocracia, essa burocracia parasitária, né, e também que chegue lá o Corregedor, porque eles têm que ter consciência, gente. Será que eles não têm mãe, não, pô? Eu acho que eles não devem ter mãe, porque é brincadeira, é tanta maldade, tanta perversidade, então tá bom, gente, todo mundo faça teu modelinho aqui, quem quiser acrescentar, acrescente, tá ok? A outra coisa, gente, eu tô muito orgulhoso da gente ombrear nesses 30 dias, com as companheiras e companheiros, são guerreiras, são guerreiros, eu notei uma coisa diferente, nós crescemos em qualidade, então é essa questão de quantidade também, o companheiro aqui tava me lembrando do filme lá, os 300 de Leônidas, 300 soldados conseguiram vencer 25 mil, e a gente tem que ter essa ideia, que um fraco, mais um fraco, mais um forte derrota, derrota as ditaduras, derrota a opressão, derrota toda essa covardia. Então, lembrando, gente, ninguém faz greve por prazer, ninguém faz greve porque quer, sabemos que é super passativo, eu que sempre, né, participei de movimentos, mas sempre morei lá por Vialengo, por Bangu, mas eu chego em casa cansado, moidinho, vou dormir, é aquele sono maravilhoso, é o sono da consciência tranquila, que nós estamos cumprindo com o nosso dever, porque a questão dos 24% extrapolou os 24%. Hoje tá em jogo essa questão da ditadura, esse fascismo do nosso presidente, essa arrogância e a prepotência, e nós demonstramos, né, que pra quem dizia que não fazíamos nada, nós demonstramos, né, que temos garras, temos coragem, que não temos medo, superamos o medo, e temos que continuar, gente. Eu não vejo outra saída, uma saída digna, que ele não quer negociação, ele não quer negociação, o que ele quer que a gente faça é reedição, e nós não podemos entregar nossas armas, nós não podemos entregar a única forma de pressão que nós temos que aguerra. E nós vamos passar, gente, nós passamos pela primeira turbulência, quando ele ameaçou, ia cortar os pontos, remover, e estamos passando pela segunda turbulência, e eu tenho a certeza quase absoluta, quase absoluta, que não vai ter, não vai ter um arranhãozinho no nosso contra-cheque. Se mexer, vai ter que devolver, vai se obrigar a devolver, e vai pagar, vai pagar em dobro, vai pagar em dobro. Então eu peço a todos os companheiros, não tenham medo de sair da luta, não tenham medo, estamos juntos, juntos são um forte, e palhaço é a mãe dele!